A amizade que começou nas escolinhas do Grêmio Industrial patobranquense. Todos nós somos oriundos daquele tempo, mas eu dizia durante as reuniões que nós fizemos para organizar o evento. Aqui tem gente de 80 anos e tem meninos aqui de 20 anos, que de uma forma ou de outra colaboraram com o esporte para a Pato Branco. Eu joguei sim de 89, 90, 91, aquela equipe vitoriosa que foi tricampeã da Taça Tarubá. Já joguei, fiz parte do grupo que foi campeão paranaense, nas finais eu não estava, mas participamos desse tempo. Mas o que é mais importante aqui, para que as pessoas saibam e entendam, é que Pato Branco sempre foi muito movido pelo esporte. Henrique Trindade vai além. Em todos os setores da sociedade tem alguém que participou do futebol. Seja do tempo do Palmeiras, do Internacional, nos idos dos anos 50, 60, até agora no Pato Futsal, no Azul, enfim, tem influência do mundo. E principalmente do Pato Branco Futebol Clube, futebol de campo, aqui tem ícones desta época. Um desses exemplos é o contador Mauro Kalinck, que jogou futsal e futebol. Eu joguei futebol de campo, era ponteiro direito, então o meu apelido na época era homem bala, porque eu era um cara bastante veloz, então eu tinha na ponta direita uma boa velocidade. E como futsal, joguei na ala também por um bom tempo como ala direita. Momento para recordar o que passaram juntos em quadra, no campo, celebrar a amizade, atualizar as histórias. É o reencontro dos amigos que fizeram parte da história do futebol e do futsal em Pato Branco. Então o requisito para poder participar é trazer uma foto onde ele apareça com um jogador, ou se é alguém da imprensa, alguém entrevistando algum jogador, ou alguém que foi dirigente de alguma entidade. Então esse é o motivo do encontro. Em um mês conseguimos reunir toda essa galera aqui para poder estar com fraternizão. Muita história, muita resenha, muitos bons momentos vividos nesse dia de hoje. No espaço da recordação, um painel com muitas fotos. A intenção é eternizar tudo isso, um livro, com todo esse material e as histórias. Ao lado os títulos, lá do início até o mais recente. No encontro, amigos do futebol, claro, não podia faltar aquela partida de futebol. Aníbal Pais foi presidente do Grêmio Industrial Pato Branco e também do Conselho Diretor durante a conquista da Taça Taroubá. Fez questão de participar do encontro. É, muito feliz, a gente está muito feliz de ver nesse encontro. Essa última camisa eu ganhei há dois anos atrás e o coronavírus não deixou mais fazer outras promoções. A gente fica feliz por conhecer os amigos que foram há 50, 60 anos atrás. O presidente do Pato Futsal, Giovanna Geron, também participou do encontro. Gratidão é a palavra para descrever o que fizeram os ex-atletas. Esse pessoal aí faz parte do que é hoje o nosso, o futsal aqui na nossa cidade, né? Pato Futsal, muitos, começou disso aqui. Na época do Grêmio Industrial Pato Branco, depois veio o Atlético Pato Branco, campeão em 2006 e hoje está aí, hoje é o Pato Futsal. Nós do Pato Futsal só temos a agradecer por eles terem feito tudo isso, né? E está aqui hoje, a gente firme e forte, levando o nome de Pato Branco ao Brasil todo e ao mundo, por que não, né?